Aleluia, Deus! Aleluia! Você é uma obra prima que planejou Com suas próprias mãos pintou A dor de sua fé e os seus cabelos Aleluia, Senhor! Aleluia! 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 Você é uma obra prima que planejou Com suas próprias mãos pintou Aleluia! Bom dia! Aleluia! Princesa linda demais, perfeita aos olhos do pão, quem é igual a você, não pija mais. Princesa linda demais, perfeita aos olhos do pão, quem é igual a você, não tija mais, perfeita aos olhos do pão, quem é igual a você, não pija mais, perfeita aos olhos do pão, você é uma obra-prima que planejou, com suas próprias mãos pintou, com a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou, cada detalhe num toque de amor. Princesa linda demais, perfeita aos olhos do pão, quem é igual a você, não pija mais, perfeita aos olhos do pão, quem é igual a você, não pija mais. Princesa linda demais, perfeita aos olhos do pão, quem é igual a você, não pija mais. Princesa linda demais, perfeita aos olhos do pão, quem é igual a você, não pija mais. Princesa linda demais, perfeita aos olhos do pão, quem é igual a você, não pija mais. Princesa linda demais, perfeita aos olhos do pão, quem é igual a você, não pija mais. Princesa linda demais, perfeita aos olhos do pão, quem é igual a você, não pija mais. Princesa linda demais, perfeita aos olhos do pão, quem é igual a você, não pija mais. Princesa linda demais, perfeita aos olhos do pão, quem é igual a você, não pija mais.